Você pensa que o Flamengo é chininho? O Flamengo não é criminal, sim, é o maestro da cama O Flamengo é beleza, não! Você pensa que o Flamengo é chininho? O Flamengo não é criminal, sim, é o maestro da cama O Flamengo é beleza, não! Você pensa que o Flamengo é chininho? O Flamengo não é criminal, sim, é o maestro da cama O Flamengo não é criminal, sim, é o maestro da cama